Link ao vivo agora, aqui no Roscoff, de Riozinho, Cheirôzinho. Foi o fim da manhã, eu tô me beijando. Eu estou me beijando. 6 e 11 agora, boa noite, Marcos. 6 e 11, Jumar, falamos ao vivo aqui do Hospital de Urgência de Sergipe. Exatamente aqui, Jumar, onde aconteceu uma fuga hollywoodiana. Aquelas de cinema, que a gente só observa e acompanha de cinema. Eu estou falando da fuga do Marlton Souza Silva, 21 anos. Aquele mesmo que, neste mês, dia 18, ele teria ido para uma consulta médica no Fernando Franco, aquela unidade de pronto atendimento do conjunto Augusto Franco. Lá, teria dominado o policial Luiz Carlos, policial civil, tomou a arma dele e o levou como refém pelo bairro Terradura, ou seja, o bairro Santa Maria, e chegando no Parque dos Faróis, ele foi cercado. Os policiais armaram o cerco e conseguiram dar voz de prisão. Só que o Marlton estava armado. Deflagou tiros contra a guarnição, que revidou da mesma forma. Ele foi atingido com um tiro de fuzil na altura do peito. Lá, ele foi recuperado, ou recapturado, melhor dizendo, desculpe, ele foi recapturado e foi trazido para aqui, para o hospital de urgência. Ele entrou na área vermelha, aqui do Uzi, ficou por alguns dias e depois foi para a área verde trauma. E hoje, na madrugada, ele conseguiu fugir. Tirou a algema e saiu, possivelmente, ou por aqui, ou pelo necrotério, que é uma área restrita, que não tem muita movimentação e ele aproveitou aquele fluxo de pessoas que existia no interior do hospital e conseguiu escapar. O Marlton Souza Silva. Vale ressaltar que, no final de semana anterior, dia 16 deste mês, antes dele ser preso lá no conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro, o Marlton foi preso com uma arma de fogo, uma pistola. E aí, preso, foi atingido, foi levado para a Quarta Delegacia, onde conseguiu escapar lá do Fernando Franco. E aqui, conseguiu escapar mais uma vez, tirando as algemas. Quem foi que já não ouviu falar daquele seriado de TV? O MacGyver, com suas habilidades, conseguia escapar de certas situações. O Marlton pode ser o MacGyver, mas o MacGyver do mal. E agora está sendo procurado pela polícia. Este é um fato que aconteceu na madrugada de hoje, aqui no Hospital de Urgência de Sergipe. Um outro fato que chama a atenção, Gilmar, mudando de assunto, são essas viaturas do SAMU. Todas elas estão presas, literalmente o que eu estou dizendo. Essas unidades de saúde móvel estão presas aqui na emergência do Hospital de Urgência de Sergipe. Sabe por quê? A tomografia. O aparelho da tomografia está quebrado. Com isso, as ambulâncias pegam os pacientes daqui e levam para clínicas particulares, para que os exames sejam realizados. Leva e depois traz o paciente para cá. E assim vai diariamente. E agora a gente consegue observar. Lá no canto, uma viatura. Aqui, duas. Essa aqui é a terceira. Essa aqui, uma quarta. Tem aquela autoambulância ali. Não sabemos precisar, mas o que a gente pode precisar é que essas unidades aqui móvel do SAMU, as quatro estão presas. Amigo, você pode dar uma palavrinha com a gente aqui? Qual a situação aqui de Santos Ambulâncias? Na verdade, a situação é que o tomógrafo do uso está quebrado. Tem duas semanas que a rotina do SAMU é efetuar o transporte desses pacientes para realizar a tomografia em outras unidades hospitalares. Tanto o HU, o Hospital Universitário, como o Gabriel Soares, que é o Hospital da Aprivida. Nós pegamos os pacientes aqui e inclusive, pronto, o paciente está chegando agora ali. Vai ser admitido na viatura. Nós vamos transportar esse paciente agora para a unidade do Hospital Universitário. Realizar a tomografia. Aguardar a remoção do paciente. Aguardar o exame e trazer o paciente de volta. Vamos observar. Vamos pegar o flagrante agora aqui. Sem mostrar o rosto do paciente. Preservar a integridade física do paciente. Mas a gente consegue observar o trabalho dos socorristas do SAMU, a equipe médica, neste momento, fazendo o transporte de uma pessoa, de um paciente que precisa da realização do exame de tomografia. Aqui, da mesma forma, idem, idem. Um outro paciente. Sem mostrar o rosto do paciente. Mas sim o trabalho dos socorristas do SAMU. E aqui um flagrante que o Cidade Alerta, Sergipe, traz para você que está em casa ou em qualquer lugar, acompanhando a TV dos sergipanos, a TV Atalaia, Sistema Atalaia de Comunicação. E aqui a gente retorna. O socorristas vai precisar sair. Amigo, eu quero aqui agradecer ao senhor. E aqui nesse flagrante, flagramos agora aí duas pessoas, dois pacientes sendo transferidos. Duas viaturas, duas unidades, das poucas que Aracaju dispõem, ficam ocupadas fazendo transporte e se fraquece o atendimento da população, né? Entendeu? Então, essa viatura que deveria estar fazendo atendimento da população, um serviço de rua, um serviço pré-hospitalar, está fazendo uma remoção intrahospitalar, porque a máquina do hospital, que dispõe de duas máquinas, além da unidade que tem aqui no tomografia dentro do hospital, tem outra unidade de tomografia dentro do setor de oncologia. E nenhuma das duas estão atendendo a população. O SAMU tem que estar efetuando esse transporte, ocupando um serviço que deveria ser de rua, um serviço domiciliar ou um serviço de atendimento de rua, para estar efetuando esse transporte para exame. Muito obrigado pelas suas informações. Porque aqui é assim, quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Alain McLaren, Marcos Couto, direto do Uzi, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Seis e dezesseis, para quem não entendeu. Hoje o Mato, e o SAMU não é para transportar doente, é. E está reclamando de quê? Reclamando sabe de quê? É que essas unidades do SAMU deviam estar à disposição de pessoas que sofram acidentes, de pessoas que sofrem acidentes, de pessoas que na rua têm problemas de saúde, enfim, um acidente automobilístico, pessoas que sofrem tentativas de homicídio. Aí não. Tem que ficar aí na porta do hospital de urgência para levar pessoas para fazer o exame de tomografia em clínicas particulares e voltarem então para o hospital de urgência. Porque o aparelho do hospital de urgência é quebrado. Sabe quanto custa um aparelho desse? Eu não vou nem dar o preço, não vou nem dar o valor para não ter vergonha, para não ter custo pio, não está que gasta tanto dinheiro, não tem dinheiro para comprar radioterapia, não tem dinheiro para tomógrafo, não tem dinheiro porque não tem gestão. Daqui a pouco, médicos do governo do Estado, médicos do Estado, vão estar fazendo a Assembleia. Daqui a pouco, o Marcos Couto contou a matéria. Esse aí, que fugiu do hospital de urgência, que o Marcos Couto se referia, o tal do peito de aço. Dia 11 deste mês, 11 de janeiro, veja um trecho da matéria. Ele está exatamente aqui recebendo atendimento médico, como você acompanha no Cidade Alerta Sergipe. E o que é mais absurdo é que esse homem aí foi preso ontem com uma pistola, os policiais do choque conseguiram prender. Hoje, ele foi para o hospital e lá rendeu o policial de prenome Luiz, conseguiu escapar. O comando da Polícia Militar se fez presente na operação, policiais do choque, do Getan, policiais civis, policiais do GTA, que é o Grupo Tático Aéreo, os Cavaleiros de Aço, policiais do Getan, várias unidades policiais, exatamente armando o cerco. É esse o peito de aço. Matéria corrigida do dia 18 de janeiro, que foi o dia que ele fugiu, o dia que ele tentou fugir, o dia então que ele recebeu bala no peito. Mas o peito dele é um peito de aço. E hoje fugiu do hospital de urgência. Ou seja, aqui não foge quem não quer. Se você tem informações, ligue 181 181 181 da SSP de Sergipe.